E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Cristiane Drux. Olá, amigos do Educar para Crescer. Estamos aqui mais uma vez juntos essa semana, terça-feira. O programa também é reexibido em outras oportunidades, mas eu me congratulo com todos vocês que estão aí na escuta ao vivo. Hoje nós temos uma convidada muito querida ao nosso coração, a Ângela Delu. A Ângela é uma grande companheira do movimento espírita, atuante também no processo da Comerge. E atualmente ela é diretora da área de ações estratégicas do Sérgio, faz parte da diretoria do Sérgio. E vai nos trazer hoje notícias muito boas em relação a projetos muito necessários para o movimento espírita. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Ângela? É uma alegria a gente estar aqui, sempre muito bom rever os amigos da Rádio Rio de Janeiro, conversar com os ouvintes, com os internautas, e tratarmos de coisas importantes para que a gente possa construir um mundo melhor, né, da nossa contribuição. Isso, muito importante. A temática do nosso programa hoje, meus amigos, a gente vai tratar de memória. E a gente vai tratar especificamente de um projeto intitulado Pioneiros, que a Ângela já já vai explicar para a gente o que que é. Mas antes, ainda na parte inicial do nosso programa, eu gostaria de começar, né, reproduzindo aí uma habitualidade da nossa saudosa Marilena Mota Carvalho, um abraço para ela, se ela estiver na escuta, da leitura de um poema. E o poema que a gente trouxe hoje, evidentemente, vai tratar de memória, mas é um poema do saudoso Carlos Drummond de Andrade. Memória Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade. E como o poeta já dizia, né, Ângela? Essas coisas lindas, essas coisas que fazem bem a sociedade humana, essas permanecem. E eu gostaria, até dando um pouquinho em continuidade, ao que os nossos irmãos no programa anterior já levavam aqui como pauta, a necessidade de nos empenharmos pela sustentabilidade da Rádio Rio de Janeiro. Eu vejo nessa ação algo também, uma resposta nossa, em memória a todos aqueles que já ocuparam essa bancada, ao grande Gerson Simões Monteiro, que foi uma grande liderança dessa rádio, e que fez valer todos os esforços para que a programação se mantivesse no ar, de forma sadia, dialogando com a família brasileira. Dialogando não só com os espíritas, como de uma forma mais geral, de uma forma mais abrangente, com aqueles cristãos. A Rádio Rio de Janeiro, ela atende a uma gama de ouvintes e de internautas, não só aqui no Brasil, como pelo mundo. É muito interessante nós vermos como é que os brasileiros, principalmente que moram no Japão, que moram na Itália, que moram nos Estados Unidos, na França, enfim, sintonizam com a rádio, mantêm contato, e estão sempre nessa onda da fraternidade. E nós temos um compromisso muito grande com a Rádio Rio de Janeiro, que é continuarmos dando manutenção para que esse trabalho possa continuar. Se perpetue, né, Angela? Isso. Existem alguns companheiros que nos relatam, que passam parte da noite acordados, porque tem problemas de insônia, porque tem uma série de situações, e estão ouvindo a Rádio Rio de Janeiro e dizem, se eu não tivesse essa possibilidade, não sei o que seria da minha vida. Então, esse compromisso com a rádio, essa gratidão todos nós temos e precisamos, vamos dizer assim, de alguma forma honrar isso, estando sempre ligados, e ouvindo, e divulgando, e é um dever mesmo de gratidão, não é? Exato. E quando falamos de memória hoje, porque a temática do programa é memória, a gente não pode deixar de fazer esse link, de fazer essa ligação, e nos lembrarmos desses caros companheiros, que já nos deixaram na esfera física, mas que foram verdadeiros bastiões, que foram verdadeiros lutadores pela manutenção, justamente dessa ferramenta de comunicação, que é a Rádio Rio de Janeiro. É, com certeza. São pilares fincados, e que hoje nós conseguimos usufruir de uma rádio que se mantém no ar há tantos anos, de uma abrangência muito grande, e que sustenta essa questão de ter uma programação livre, uma programação livre em qualquer faixa de horário. Você ouve a Rádio Rio de Janeiro com a sua família, sintoniza a rádio, e ela não tem nada proibido. Ao contrário, ela está aberta a todos, em qualquer faixa, não tem assim, de manhã para as crianças, à tarde ou à noite, Ela não segmenta, né? Não, ela é aberta para todos. É, justamente como o próprio slogan da rádio já nos traz, é a rádio que toda a família pode ouvir. Então, ela... Eu me recordo muito, e eu até comentava isso antes de entrar aqui no estúdio, nos corredores aqui da rádio, é quando houve aquele declínio, né? Aí a questão era outra época, né? E tinham outras injunções ali no jogo, né? Mas a Varig também acabou saindo do cenário, né? Brasileiro, e ela era tida como um símbolo, né? Do Brasil até no exterior. E aí muitos companheiros dizem, Ah, puxa, que pena, a Varig acabou. Na época, nós deveríamos ter voado mais Varig, né? Para que não houvesse esse declínio e essa situação que acabou culminando com o fechamento da empresa. Então, meus amigos, o momento é agora, né? Eu não quero ter que mais para frente, olhar para trás e ver, olha, a gente pôde fazer alguma coisa e não fez. Por isso a nossa fala, por isso a nossa, inclusive até a repetição de fala, né? Porque a gente está dando continuidade a algo que os companheiros aqui no estúdio já falavam, analisando os fatos, né? Mas é sim uma chamada para o nosso comprometimento com algo que para nós é muito precioso. Na minha fala, eu tento mobilizar e sensibilizar a vocês, caros ouvintes, nessa noção de comprometimento e de pertencimento. porque a rádio, ela é de todos. É, a Rádio Rio de Janeiro, ela atende o segmento espírita, mas ela atende todas as pessoas de bem. Porque todo aquele que é cristão e que se dispõe a fazer o bem, a querer ouvir e participar de uma boa programação, ele sintoniza a Rádio Rio de Janeiro, ele mantém contato com a rádio, ele está sempre ligado. Então, nós espíritas temos esse compromisso e nós nos sentimos muito felizes porque a rádio cumpre o seu papel levando a sua mensagem de fraternidade a todos aqueles que efetivamente desejam contribuir para um mundo melhor. Essa mensagem edificante e tão necessária para um mundo melhor. Enquanto falávamos aqui, a gente está relendo a mensagem da Poliana, da Urca, por exemplo, que é um exemplo disso que a gente está falando, dessa necessidade de mobilização. A Cheilinha me ouve ali na produção, ela deixa o telefone dela, porque ela está se comunicando pelo WhatsApp. Aliás, amigos, eu vou estar acompanhando o WhatsApp hoje, durante o nosso programa. Se vocês quiserem se comunicar conosco, a gente está no WhatsApp. O telefone é 984867633. Repetindo, 984867633. E a Poliana da Urca, ela escreveu dizendo que gostaria de ajudar a rádio e, por favor, se possível, entre em contato com ela, pois ela tentou ligar e não conseguiu falar. Então, a Cheilinha vai estar anotando o telefone da Poliana para que a gente dê esse retorno. Poliana, muito obrigada. E aí, amigos, é fácil, para quem quiser ajudar, Clube da Fraternidade, entra no site, lá está todo o caminho autoexplicativo. O importante é termos vontade de colaborar. É interessante também que a gente possa fazer essa mobilização junto aos nossos amigos, na nossa rede de trabalho, a gente oferecer, porque às vezes as pessoas querem contribuir e não sabem para onde vão contribuir, porque perguntam, é uma organização séria? Quer dizer, têm vontade de dar sua contribuição, mas precisam daquela sugestão, daquela dica. Então, não a nossa contribuição fundamental, mas é fundamental também que a gente amplie essa rede de colaboradores, de divulgação, conversando, convidando e abrindo realmente esse leque para amigos, para companheiros de trabalho. É fundamental que a gente faça essas pontes. É, e às vezes um esforço individual nosso, que consideremos pouco significativo, se somado, se todas as individualidades pouco significativas se somarem, certamente teremos aí um resultado final bastante desejável, né? Sim, com certeza. Bem importante. Bem importante. Vamos nos mobilizar, então. Isso. Mobilização total. Por favor, amigos, porque é realmente muito importante a manutenção dessa ferramenta de comunicação para a divulgação da mensagem cristã, acima de tudo, não só espírita, mas da mensagem cristã, tão necessária, neste mundo moderno, tão cheio de atribulações. É, é dessa maneira, às vezes a gente pergunta assim, mas como é que eu posso contribuir? São tantas notícias difíceis, são tantas notícias ruins, e a gente pensa que não está acontecendo nada bom, está acontecendo muita coisa boa, só que nós não nos ligamos com isso. Então, esse é o momento também da gente divulgar cada vez mais a rádio, porque a programação da rádio Rio de Janeiro é uma programação de qualidade, e é uma programação de qualidade sempre, porque existe uma preocupação para manter essa qualidade, para que a gente possa sempre apresentar o melhor àquele que ouve, àquele que sintoniza a rádio Rio de Janeiro. É, isso mesmo. O Beto Orlando, de Rio Bonito, ele está nos dando boa tarde, boa tarde Beto, para você aí em Rio Bonito, quase região dos lagos, mas nessa terra bonita aí, realmente com Rio Bonito, montanhas bonitas, ele está pedindo, aliás, isso é importante, o que o Beto está lembrando, quem evidentemente não tem a condição financeira, porque acontece, pode acontecer da gente estar em um momento mais apertado, não temos essa viabilidade de contribuição financeira, existem várias outras formas de colaborar, como a Ângela citou, usando a sua rede de amigos, usando justamente essa capacidade de socializarmos, digamos assim, essa informação, para que nós consigamos ampliar essa rede de colaboração, sem necessariamente ter que contribuir financeiramente, mas isso já seria uma grande contribuição, usar da sua influência pessoal para fazer a publicidade, para fazer a propaganda da rádio, e também, como o Beto nos lembra, quem não puder, ore pela rádio, faça sua prece pela rádio, para que nós possamos montar uma psicossfera tão positiva em relação à rádio, que aí os projetos vão sair e as coisas vão acontecer. Cris, olha que coisa legal, há pouco tempo a gente encontrou um casal num evento espírita, e eles participam de uma casa espírita, então eles fazem assim, uma vez por mês, eles têm um lanche na casa, e todos os recursos que eles angariam nesse lanche, eles fazem bolos, a esposa, a mulher e o marido fazem bolos, e os outros contribuem como podem, mas toda a renda que eles conseguem arrecadar, eles depositam para a rádio. Que bacana. Então, exatamente, são coisas que você pode fazer, que vai, e aí você assume o compromisso, uma vez por mês, existe uma atividade na nossa casa, que o resultado dessa atividade é destinado para a Rádio Rio de Janeiro. São essas situações que eu acho que cada um de nós é capaz de fazer. A gente consegue contribuir, nos mobilizando, nos organizando, para que, imagina se vários companheiros puderem, por mês, destinar o recurso de um lanche. É isso, eu estava pensando nisso nesse momento, Ângela, nesse momento, é isso. Vamos sair da nossa zona de conforto, gente. Quer dizer, ninguém aqui está fazendo apologia a doações, mas, na verdade, eu acho que vale a pena essa reflexão, porque, às vezes, nos permitimos determinados extras, que são completamente desnecessários para a nossa vida. Sem dúvida. Ah, vamos sentar ali agora, na lanchonete X ou Y, vamos fazer um lanche. Será que eu estou com fome para fazer esse lanche? Será que eu realmente preciso fazer esse lanche? Então, se houver essa mobilização, se houver essa vontade particular de mobilização, abre mão do lanche, e o valor que você gastaria com esse lanche, doa para a rádio. Sem dúvida. É um compromisso, vamos dizer assim, assumido com o coração. Exato. Exato. É isso. Bem, esse foi o nosso apelo. Nós gostaríamos de até dar continuidade ao empenho que os nossos irmãos anteriormente colocaram aqui, no Analisando os Fatos, e aí também trazer a nossa singela comunicação nesse sentido. Mas vamos entrar aí agora na nossa temática. Né, Angela? Projeto Pioneiros. O que é isso? Então, o projeto Pioneiros, a gente começa a refletir, eu vim de um berço espírita, meus pais sempre mobilizados, trabalhando na casa espírita, então isso passa a fazer parte da vida da gente, e a gente fica pensando nessas pessoas que desbravaram tantos caminhos, que organizaram tantas coisas, porque hoje, apesar de todas as dificuldades, nós temos tudo muito estruturado, é tudo muito fácil se nós compararmos com o que eles já viveram no passado. E a gente trouxe também algumas histórias aqui breves para contar, mas muito interessante, para nós podermos fazer algumas reflexões. Então, na verdade, o CERJ, ele cumpre, através do projeto Pioneiros, um dever de gratidão. um dever de gratidão a esses desbravadores do movimento espírita do nosso Estado. Então, o que se pretende é que a gente possa conhecer quem são esses pioneiros. em todo o Estado, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas o nosso Estado é muito grande, o movimento espírita no Estado do Rio de Janeiro é muito rico. Durante muitos anos, o Estado do Rio de Janeiro, quer dizer, nós aqui, quando o Distrito Federal, à época, depois do Estado da Guanabara, o foco todo da situação política, social e econômica, estava voltado para o Estado do Rio. A Federação Espírita Brasileira surgiu aqui. Quer dizer, todos esses movimentos desses espíritas do passado, fundamentalmente, aconteceram aqui, aconteceram em outros lugares também, aconteceu na Bahia. Então, nós precisamos pegar todo esse material, essa memória, trazer essa memória significativa e esse projeto, realmente, ele precisa ter, vamos dizer assim, de cada um de nós, um profundo reconhecimento por essas pessoas que foram pioneiros para a estruturação do movimento espírita no Estado do Rio de Janeiro. A questão é que a gente precisa trabalhar nesse sentido e aí nós pensamos nos SEUS, no Conselho Espírita de Unificação, nas Casas Espíritas, no Reunir, em toda a nossa estrutura de movimento que acontece em todo o Estado, mobilizando a todos para esse levantamento dos pioneiros na sua região, na sua Casa Espírita, levantando, efetivamente, às vezes, nós temos uma rua com o nome de um espírita, Elias da Silva, é um espírita, as pessoas dizem, nossa, eu não sabia disso, quem foi? o fundador do reformador, ah, mas eu não imaginava isso, não é? Maia Lacerda, Maia Lacerda era espírita, e assim vai, nomes de logradouros, de praças, que a gente possa realmente saber aqueles que estão em torno de nós, agora principalmente a nossa Casa Espírita. Exato. quem estruturou aquela Casa Espírita, os patronos daquela Casa Espírita, os nossos protetores, os nossos mentores, enfim, todos aqueles que estão conosco, porque apenas estão no plano espiritual, mas estão ali conosco o tempo todo, e a gente esquece deles, então, é o reconhecimento pelo trabalho e pela importância deles nas nossas vidas. Esse é o projeto pioneiro. Muito bom, Angela. No segundo bloco, que a gente já está quase caminhando para ele, é impressionante, o tempo voou, mas eu vou querer, Angela, que você nos explique direitinho como é que a gente vai dinamizar esse projeto. Mas só para encerrar esse primeiro bloco, eu trouxe aqui um pensamento, que é um pensamento nosso, inclusive, que é o seguinte, recordar não deve significar saudosismo estéreo, é antes imortalizar e sedimentar valores duradouros, contribuindo para a missão espiritual do Brasil. Por que, Angela, que precisa se valorizar a memória? É, primeiro que se a gente não conhece o passado, a gente não vai conseguir construir um presente e um futuro pensado, planejado, adequado, né? E a gente precisa ter um profundo reconhecimento por esses que nos antecederam. Isso daí é básico para que a gente possa caminhar com segurança, sabendo que aquele caminho foi aberto por aqueles que vivenciaram situações bem difíceis e que, às vezes, nós nem conhecemos e que precisamos conhecer e desvendar. nós temos esse dever de gratidão com todos esses companheiros e companheiras que nos antecederam. Esses precursores, Esses precursores. Exato. Olha, nós estamos agora indo para o intervalo, nós retomaremos o projeto Pioneiros com a Ângela e vários amigos estão se comunicando aqui no Zap em relação à possibilidade de colaboração com a Rádio Rio de Janeiro. Fiquem tranquilos aqueles que não estão conseguindo acessar as informações pelo site, a gente vai voltar a se comunicar com vocês pelo Zap, inclusive informando número de conta bancária, para depósito, tudo isso vai ser feito. E a Ângela Bezerra do Jacarepaguá, viu Ângela? Só parar aqui. Disse assim, gostei muito da ideia do lanche. Vou propor a Casa Espírita que eu frequento, muito obrigada. Ela já participa do Clube da Fraternidade e hoje convenceu a filha dela a participar. Muito bom, muito bom. Foi o convencimento para o bem. Obrigada, Ângela. E nós voltamos já já, meus amigos. Até já. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. lembre-se não recebendo boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e com isso fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação Todas as quartas às três da tarde Apresentação de Marcílio Latini Jorge Pelegrino e Miriam Duran Olá ouvintes da Rádio Rio de Janeiro sobretudo olá aos amigos do Clube da Fraternidade estão convidados a assistir a estreia do musical Bezerra de Menezes no dia dezesseis de março no Tijuca Tênis Clube Teatro Henrique Tabrieba o musical trata da vida do grande apóstolo do espiritismo que foi o Dr. Bezerra de maneira muito emocionante de maneira muito leve estreamos com um grande sucesso no Vanute e agora vamos estar no referido Teatro da Tijuca divulguem o espetáculo convidem os amigos esperamos sobretudo os amigos do Clube da Fraternidade para que possam estar lá Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Estamos apresentando o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Trux Bem amigos do Educar para Crescer hoje estamos recebendo aqui a amiga Angela Delu ela é diretora da área de ações estratégicas do CERJ e está nos falando sobre um projeto pioneiro dos pioneiros fiz aqui uma tentativa mal ajambrada de trocadilho mas enfim esse projeto pioneiros é um projeto que vai estar tendo o seu início aí agora ao longo do ano de 2019 e a Angela vai nos explicar agora nesse segundo bloco como é que a área de ações estratégicas do CERJ pretende organizar o início desses trabalhos Angela Então no dia 26 de maio vai acontecer no CERJ o CEU o CEU é o Conselho Espírita Estadual de Unificação e nós vamos apresentar o projeto pioneiro já todo organizado no CEU depois nós vamos ter no dia 22 de junho também no CERJ a oficina da memória onde nós vamos trabalhar com essa questão da necessidade da preservação da memória espírita nós precisamos conhecer o contexto histórico do surgimento do Espiritismo no Rio de Janeiro é uma forma de nós valorizarmos e passarmos para as novas gerações essas informações esses jovens a gente que trabalha com comércio há tantos anos esse ano comemoramos os 40 anos de comércio nós trabalhamos com jovens super inteligentes estudiosos dedicados que fazem trabalhos incríveis na comércio e no movimento espírita e nós precisamos então integrar mais esses jovens no trabalho na casa espírita eles são impecáveis quando estão lidando com coisas da tecnologia organizam materiais lindíssimos então nós precisamos unir os conhecimentos os conteúdos e nessa grande integração a gente precisa trabalhar melhor essa necessidade da preservação da memória espírita destacando então a importância da casa espírita como um núcleo religioso onde a nossa base é a casa espírita onde tudo acontece vamos estudar mais sobre a casa do caminho como é que surgiram os primeiros cristãos como eles se organizaram como é que era a preocupação com esse movimento de fraternidade de atendimento ao próximo então o resgate de tudo isso e também do surgimento da época quando a doutrina espírita veio para o Brasil e foi para a Bahia e veio para o Rio de Janeiro como é que essas coisas caminharam vamos buscar conhecer e isso é uma necessidade de atender essa demanda do movimento espírita por maiores informações eu acho Angela eu acho não eu tenho certeza que quando a pessoa se depara com a informação histórica ela acaba se vacinando se inoculando de tantas informações importantes para evitar a reedição de erros com certeza porque por exemplo quando a gente deita o nosso olhar sobre a história da própria doutrina espírita chegando no Brasil isso começa ali um pouco com o movimento dos homeopatas dos médicos homeopatas a gente está falando da história do Rio de Janeiro e aí eles não tinham eles eram médicos ligados à ciência e eles não tinham ainda não se falava em movimento espírita não se falava em unificação a FEB nem existia ainda eram movimentos isolados eram relações de crença de formas individuais e isoladas é interessante que na época os costumes quem ditava moda a cultura era toda da França então isso foi muito mais fácil para nós aqui no Rio de Janeiro esse intercâmbio os jovens iam estudar lá e eles também vinham de lá para cá então isso favoreceu muito que trouxesse as informações e através da homeopatia também dos médicos dos jovens que iam estudar e trouxeram também os conhecimentos da doutrina espírita exato mas aí justamente deitando esse meu olhar sobre a história a gente vai perceber que a questão começa por uma vertente científica é verdade e aí vamos encontrar ao longo dessa bela história figuras luminárias como o próprio doutor Biserra de Menezes que não deixava de ser uma liderança também no meio acadêmico e no meio científico e outras pessoas ligadas ali aos primórdios da fundação da Federação Espírita Brasileira que vão dar um cunho evangélico às nossas ações do movimento espírita iniciante à época porque a doutrina espírita no Rio de Janeiro ela passou a ganhar esse sentido de acolhimento esse sentido de ações sociais esse sentido de grupos de estudo com finalidade evangelizadora muito também por conta desses grandes precursores com certeza desses grandes pioneiros que tiraram esse viés apenas científico isso com outras características aí nós vamos percebendo como é que o movimento espírita no Brasil assumiu ampliou-se assumiu outras características e aí a gente começa a pensar isso é uma prova do planejamento da espiritualidade pensando efetivamente em trazer quando trouxe essa árvore quando transplantou como a gente estuda a árvore do evangelho para aqui para o Brasil então esse fortalecimento dessa história ele só se dará a partir do momento que nós efetivamente estudarmos mais isso eu gostaria de comentar por favor um fato muito interessante que está inclusive no livro Grandes Espíritas do Brasil editado pela Federação Espírita Brasileira escrita pelo Zeus Vantuiu essa alma extraordinária de Zeus Vantuiu que foi presidente da FEB e que ele conta aqui no capítulo que trata a respeito de Leôncio Correia Leôncio Correia foi uma figura admirável para o nosso Estado e muitos de nós nem lembramos nem sabemos desconhecemos então por exemplo o Leôncio Correia ele foi presidente da Liga Espírita do Brasil que posteriormente tornou-se a Liga Espírita do Estado da Guanabara que a partir daí foi tornou-se a OZERJ a União da Sociedade Espírita do Estado do Rio de Janeiro que hoje é o CERJ isso só para a gente alinhavar fazer o link então o Leôncio Correia ele era um homem brilhante sua carreira literária foi fantástica ele era membro da Academia Paranaense de Letras do Instituto Histórico Geográfico do Paraná da Academia Carioca de Letras da Federação das Academias de Letras enfim a gente não vai ler aqui a sua folha de trabalho que é extensa e maravilhosa mas só para que nós possamos destacar que homem importante era esse espírita não só no meio espírita mas como na sociedade enfim uma pessoa extremamente importante e como quando por exemplo o Estado do Paraná que ele nasceu lá o governador foi comemorar o primeiro centenário do Estado do Paraná para a comemoração o governador editor as obras completas de Leôncio Correia só para a gente ter ideia da dimensão desse grande espírita e aí o Zeus Vantuiu conta aqui um fato alguns fatos muito interessantes e que nós destacamos um em especial por exemplo o Deulindo Amorim conta que no 90º aniversário do poeta Leôncio Correia era o período da ditadura do Vargas as pessoas esquecem já passamos por algumas ditaduras então ditadura não tem liberdade de imprensa não tem liberdade de crítica não tem liberdade religiosa e as sociedades espíritas estavam sob fiscalização da polícia certo e o Leôncio Correia que era o presidente da então Liga Espírita do Brasil e o que ele tinha que cumprir ele tinha que cumprir uma obrigação que todos os diretores das sociedades espíritas eram obrigados a comparecer a polícia central para serem fichados porque o regime era regime de arrocho mesmo e de controle de controle então eles tinham que ir lá colocar a sua impressão digital é cumprindo com essa com essa lei e aí só que o Leôncio Correia era uma pessoa extremamente conhecida um homem digno nobre ele ia lá na polícia para colocar suas impressões digitais aí o nosso querido Deolindo Amorim que é o presidente que criou o ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil disse que quando ele chegou lá na repartição policial houve uma certa um rebuliço rebuliço nossa doutor Leôncio aqui o que será que aconteceu enfim ele não faltou o cumprimento do seu dever e ele foi lá deixou as suas impressões digitais na condição de presidente da Liga Espírita aí o funcionário da polícia muito espantado constrangido exclamou doutor Leôncio eu não entendo o senhor por aqui aí o Leôncio Corrêa sem perder a sua serenidade respondeu humildemente o que eu vou fazer meu amigo são ordens maravilha olha que alma nobre sim que alma nobre e a gente precisa contar para os jovens para nós também os demais esses são pioneiros são exemplos que precisam ficar marcados na nossa história para serem de uma certa forma copiados reproduzidos exatamente ele não se ofendeu ele não se sentiu diminuído exato menor por isso ele cumpriu porque ele era o presidente da Liga Espírita do Brasil então ele foi cumprir com o seu papel de espírita atendendo a uma lei onde os espíritas eram discriminados como muitos outros um dos meus tios guardava uma carteira que ele guardava isso com muita honra porque ele também foi fechado na polícia por ser espírita diretor de instituição a gente esquece disso a gente talvez nem saiba foram tempos muito difíceis né Angela não só a comunidade espírita sofreu com esse tipo de cerceamento esse tipo de controle como também as demais religiões né com certeza principalmente meus irmãos as religiões que tinham raízes africanas é verdade e que tem né raízes africanas a Umbanda o Candomblé né esses cultos eles foram altamente perseguidos e aí também quando nós vamos estudar a história nós vamos ver porque essa confusão muitas vezes de se intitularem espíritas irmãos que são candomblesistas que são umbandistas porque se eles assim se identificassem as coisas eram muito mais sérias os espíritas eram perseguidos os espíritas cristãos imaginemos os nossos irmãos de origem de religiões de origem afro que eram terrivelmente perseguidos e agora está me ocorrendo aqui uma ilação vocês sabiam vamos para a sessão vocês sabiam vocês sabiam que o nosso patrono Lins de Vasconcelos patrono da federativa do estado do Rio de Janeiro do Sérgio conselho espírita do estado do Rio de Janeiro também veio do Paraná como o Leôncio Correia ele vem do Paraná para o Rio o Lins nasceu o Lins de Vasconcelos nasceu em Teixeira na Paraíba ah sim e faz a primeira fase da vida dele na juventude no Paraná infância e depois ele vem para o Rio de Janeiro e se radica aqui no Rio de Janeiro e se torna um grande mecenas um grande homem de negócio e também foi um homem Lins de Vasconcelos um homem muito influente nessa importante questão do estado laico sem dúvida porque foi Lins de Vasconcelos um dos pioneiros dessa ideia que o estado brasileiro tem que ser laico o Lins de Vasconcelos ele gostava de se intitular o velho Jequitibá porque ele era firme imaginem e ele trabalhou muito nessa questão das madeiras do comércio de madeira do comércio de madeira quando ele se tornou rico ele fez uma reflexão a gente estudar sobre a vida de Lins de Vasconcelos é maravilhosa porque ele nasceu muito pobre então ele disse eu tenho certeza que eu me tornei rico porque esse dinheiro precisa financiar o movimento espírita então esse dinheiro não é meu e aí a gente tem uma série de coisas que aconteceram no Brasil inteiro que foram pagas pelo Lins como a caravana da fraternidade que foi organizada custeada por ele custeada por ele organizada junto com o professor Leopoldo Machado enfim é bem interessante a vida do Lins de Vasconcelos ele diz numa das das suas falas como espírito que o espiritismo é a rota da nossa própria redenção essa frase é extraordinária a gente não é vamos assim nós somos devedores mesmo e a gente tem um compromisso de gratidão por sermos espíritas e por buscarmos trabalhar no movimento espírita porque na verdade o espiritismo é a rota da nossa própria redenção não é então a gente vai lembrando de Lins de Vasconcelos do pai Vamelo do Deolindo Amorim do Leopoldo Machado do Leôncio Correia do Joaquim Carlos Travassos que foi aquele que era colega de faculdade doutor Bezerra que foi aquele que deu o livro dos espíritos para ele que teve uma vida extremamente doída que foi o espiritismo que deu sustentação a ele de tantas situações dolorosas e não só estou lembrando de Zico Horta Donifone Pereira enfim Frederico Figner Adelaide Câmara aí a gente vai ficar até o final do programa fazendo lista aqui agora a sua casa espírita como é que ela foi fundada será que você já organizou de repente um banner ou alguma coisa de forma visual que mostre como esses pioneiros da sua casa espírita se estruturaram quando você entra quando vamos supor a gente vai fazer palestra a gente entra na casa espírita você consegue visualizar os pioneiros daquela casa é por aí que a gente precisa existe memória registrada disso quer dizer essa preocupação inicial eu acho que é importante os gestores das casas espíritas precisam entender a importância de resgate dessa própria história individual de cada instituição espírita para que isso seja organizado agora uma vez que o Sérgio está se debruçando sobre essa importância e vamos ter o apoio da área de ações estratégicas da qual a Ângela é responsável e ela vai ter toda uma equipe estruturada para atender a essas demandas das instituições espíritas também não é Ângela de orientação exato a gente conta com a coordenação desse trabalho da nossa colega e companheira vamos dizer assim irmã de infância que é a Jurema Sekler que é museóloga da casa de Rui Barbosa e de outros companheiros que estamos contando também com a participação dos SEUS do Conselho Espírita de Unificação organizados através das áreas Reunir e vamos ver como é que esse movimento vai tomar corpo quais são as regiões que efetivamente vão abraçar mais esse projeto os pioneiros para que a gente possa quem sabe ao longo de alguns anos termos um resultado melhor uma publicação e aí a gente já sonhou com várias coisas a gente fica imaginando o que nós não poderíamos produzir em relação a esse a esse projeto dos pioneiros olha a ideia é boa e eu tenho certeza que ela irá confluir para uma grande um grande produto final viu Ângela olha a gente está estamos vibrando estamos vibrando então a gente está resgatando aqui só para a gente dar uma aquecida já nesse momento final do nosso programa a gente está resgatando um trecho do livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho se estamos falando de memória um bom começo para começarmos a nos debruçar sobre esse assunto a mergulharmos nesse assunto de memória é entendermos o motivo de tudo o fator causal de tudo e esse fator causal de tudo de tudo que a gente vê hoje em dia consagrado e configurado enquanto movimento espírita vai ganhar explicação em Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho nesse livro monumento psicografia de Chico Xavier e redação inspiração de Humberto de Campos então em algum momento no livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Humberto de Campos nos narra justamente aquele momento específico onde Jesus governador do nosso planeta delega a Ismael a missão de cuidar e de zelar pelo nosso país e consequentemente pelo espiritismo no nosso cenário nacional e no movimento espírita então Ismael diz Jesus manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara como a recebi no coração obedecendo as sagradas as sagradas inspirações do nosso pai reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrosantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo e foram chegando e foram chegando os pioneiros foram chegando aquelas almas preparadas para sedimentar no nosso cenário na terra Brasil na terra do cruzeiro justamente esse grande movimento que irá em breve transformar justamente o cenário das sociedades humanas porque o Brasil vai ser exemplo para o mundo estar na nossa destinação sermos esse celeiro moral do mundo né Angela é e nós vamos conseguir isso efetivamente com muito trabalho e com muita mobilização atenção para o bem então a proposta é essa que nos unamos cada vez mais para que essa destinação possa se cumprir e que o nosso coração se empenhe cada vez mais na realização dessas tarefas que nos foram confiadas e para que tenhamos voz precisamos de ferramentas precisamos de canais precisamos justamente deitar o nosso olhar para o passado nos encharcando desses exemplos desses benfeitores desses patronos desses pioneiros e nos mobilizarmos no aqui e no agora para transformarmos o que está à nossa volta e nós continuamos ainda no término desse programa lembrando da importância dessa mobilização nossa agora também pela Rádio Rio de Janeiro pela sustentabilidade da Rádio Rio de Janeiro e aí gostaríamos de aproveitar a presença da Angela só para ela repetir para a gente porque ela é uma pessoa de ótimas ideias eu já fui anotando aqui algumas forças tarefas o que a gente pode fazer nessa força tarefa entrar no site da Rádio Rio de Janeiro e buscar ali o caminho para o Clube da Fraternidade e começar a contribuir para o Clube da Fraternidade a ideia do lanche eu adorei quando esse casal nós estivemos num encontro espírita e esse casal disse olha a gente não tem muita condição financeira não mas a gente faz um lanche uma vez por mês e nós contribuímos doando os bolos e os outros companheiros se mobilizam então uma vez por mês nós temos um lanche tem uma atividade na casa que culmina com o lanche e todos os recursos que eles recebem eles depositam na conta da rádio e dizem gente que máximo olha o coração deles mobilizado em favor de transferir esses recursos e ao mesmo tempo eles tem um evento na casa tem uma palestra um seminário enfim que termina com o lanche e os recursos do lanche vêm para a rádio e eu acho que a gente pode ter muitas outras ideias boas né esses cine-debates exato tantas coisas que a gente faz na casa espírita sim a gente pode fazer muita coisa boa e reverter os recursos para a rádio porque quando falamos de movimento espírita está subentendido que esse movimento espírita ele abraça focos de luz e esses focos de luz são as nossas instituições espíritas e existem muitas instituições espíritas que não conhecem a rádio Rio de Janeiro não sabem da sua existência não entram em contato com a sua programação então eu acho que um outro recurso eu estou anotando aqui na nossa força força tarefa é poder divulgar a rádio Rio de Janeiro você que é coordenador você que é trabalhador da sua casa espírita e que tem relação com a sua reunião pública faça divulgação da rádio Rio de Janeiro na sua reunião pública divulga nas redes sociais também a gente divulga tantas coisas nas redes sociais vamos colocar como prioridade uma corrente do bem a corrente do bem a rádio Rio de Janeiro aliás se nós começarmos a colocar todas as rádios que fazem um trabalho bom a gente já tem hoje em dia muitas organizações muitas associações que vão divulgando bem vamos então cooperar com a rádio colaborar com a rádio e não não nos não nos sentirmos achatados pela dificuldade presente nos lembrando e aí eu estou encerrando o Educar para Crescer desejando que estejamos juntos mais uma vez na próxima semana encerrando com a lembrança da proteção divina quando o propósito é bom e voltando a ler a fala de Jesus para Ismael ele diz o seguinte e que é algo que precisamos guardar no nosso coração porque todos os nossos esforços vão resultar em resultados positivos lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo mediante a sagrada revivescência do cristianismo por essa sagrada revivescência do cristianismo nós agradecemos a Ângela pelas informações que ela nos traz do projeto Pioneiros nós agradecemos a existência da Rádio Rio de Janeiro por ser esse canal que envolve a todos com a mensagem cristã vamos colaborar uma ótima tarde para cada um de vocês A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Trux